Sou psicóloga, tenho que formar de letras, gosto muito de ler. E aí, o que vocês estão falando aqui, e sou professora também do psicólogo de... Então, assim, quando eu dou aula, eu sempre penso assim, eu vou escolher um livro para passar para os alunos, para eles terem. Porque, assim, a gente que trabalha com as pessoas, eu não vivi todas as experiências de comum. Eu nunca estive na pele de todas as situações. Então, o que me ajuda, às vezes, a pensar como seria aquela situação, me colocar no vendedor, é a leitura. Porque, já que eu não vivi tudo, não tenho pessoas próximas a mim que viveram, então, assim, quando eu leio, aumenta o arcabouço do conhecimento que eu tenho. Então, todo nacional que trabalha com pessoas, trabalha com gente, psicóloga, professor, que tem esse contato com experiências diferentes, eu sempre recomendo ler. Eu sempre falo assim, meus filhos, alguns falam, professor, eu sei muito chato. Eu sou chato também, porque além dos livros, dos livros normais, né, tem que ter um pouco de literatura na vida, porque senão, não vai avançar, senão, não vai alonguir, senão, não vai ajudar a pensar. Então, acho que não só esse livro, acho que é tão bonito para a gente ler, esse, não sabe? Ele é muito explícito, mas tem outros livros que são mais implícitos, mas a gente percebe ali também sempre alguma coisa, alguma comunicação diferente da nossa que a gente tem que se colocar nesse dado. O que ela falou, me lembro até, a minha professora, porque a minha professora que eu estava no ensino médio, ela foi a professora de literatura no segundo e terceiro ano. Ela viscerou os meus problemas, ela já conhecia, porque como sempre eu gostei de literatura, o meu professor Gio, no primeiro ano, tinha falado o que veio para ela. E no primeiro, na primeira semana que ela estava comigo, ela percebeu todos os meus problemas que eu sempre tive, porque eu passei muitos problemas, porque eu também estava por causa disso. E metade do ensino médio, porque eu sempre tive transtorno de déficit de atenção, imperatividade e tó, para quem não sabe. Então, a gente só tem transtorno de déficit de atenção é péssimo, porque, tipo, eu estou indo para a sala de aula, depois eu falo algumas coisas do clube para vocês assistirem o filme, que fala justamente por isso. Vocês podem ter amigos que tenham isso em vocês e nem sabem, ou eles mesmos não sabem disso. O transtorno de déficit de atenção é não repetir o aluno está dentro da sala de aula, eu tenho muitos problemas nisso com o aluno do professor. O professor acha que é preguiça, atuar, não está atuando, não sei o que mais, mas não é. É porque essa aula não é interessante, realmente começa a aparecer com o filme em cima da cabeça, eu começo a mexer igual aqui, eu começo a mexer no pé, eu faço assim, vou dar a função de aluno está, batendo as cadeiras, faço algumas coisas interessantes, entendeu? E quando eu assisto, quando eu vi o filme do filme, que é sobre o Senhor dos meus, e elas dormiam, eu me identifiquei com o Senhor de Deus, porque eles estão vendo com o problema que eu tenho. E a área que você vai compartilhar de mim, como é, transtorno de ansiedade, porque as pessoas acham assim, ah, mas você fica pressurado, tem que só seca o ar, relaxa, respira, não funciona. Não é assim, gente, nunca será assim. Quando o mais você vai falar relaxar, mais você fica doida. Quando eu tenho muita questão, é uma coisa assim, você fica com o que fez, não dá pra nada. Ontem eu estava numa palestra de engenharia, eu estava me dizendo assim, ah, vocês têm que estudar, e o mais eu digo, cara, não escuta, esse jeito que ele fala. No caso, isso não funciona. O que ele falou, o outro tem bem interessantes, porque vocês têm que fazer coisas de estudo, que se adaptar, porque tem gente que funciona de cunha, tem gente que funciona tarde, tem gente que ir de madrugada, e no meu caso não, toda professora está falando, eu já peguei o livro, já estudei, mas foi só assim. Porque tem professor que vai para a sala de aula, e ainda está show, mostra o vídeo, é muito interessante, mas tem professor que é tão tradicional, mas tão tradicional, pede um livro desse tamanho, para vocês verem, mas é desse jeito, as coisas não rolam para mim. E a minha professora mãe, ela foi numa psicóloga, ela falou para a escola dela, vai, descobriu, ela conversou comigo, me chamou, falei para ela, coitinha, e a partir desse momento, ela começou a selecionar coisas diferentes, de conversa de aula. Era um palácio de furo, a professora fez, além daquilo que estava ao cargo dela, foi atrás, ela perguntou, se tinha mais algum aluno, que sofria, daqui a pouco, eu tinha, como não tinha no ar, que você vai fazer exercícios diferentes, como você gostava de escrever, a professora não estava as aulas, tão, como ela dava, e com essa página, se você escreve determinadas coisas, porque as vezes a professora, está falando, pode ver, parece um wikipédia, é o wikipédia, vão ouvir, vão falar que eu sou, porque o wikipédia, eu vou falar uma coisa, e fazer outra, é assim, eu estou somando a minha mente, ajustando ele para um aniversário, quando ele parou, eu vou começar a olhar para o sol, aí tudo mais, aí volta de novo, é assim que funciona, e aqui, como todo, então, alguém pode ter, mesmo que eu não saiba, mas é com, a pessoa, para um profissional de educação, no final do seu ponto, olhar na internet, a saber como lidar, porque as pessoas acham, isso é uma deficiência, é uma deficiência, bem, as vezes não é nem tão aparente, mas tem muita gente que tem, e nem sabe, acha assim, você é preguiçosa, eu tenho algum problema, eu não sei ficar concentrado, e a não falar das pessoas, hoje em dia, tem crianças que desenvolvem, transtornos de ansiedade, ou déficit de atenção, justamente por causa da tecnologia, porque não sabe parar, que é de fazer uma coisa, eu não sei, tudo mais.